A COCAL, acredito que desde 2016, que foi um marco especial para a COCAL, com algumas mudanças significantes, principalmente no manual de conservação de solo do IAC, a COCAL trabalha com o sistema ESD, o escoamento superficial difuso. Hoje, dos 120 mil hectares da COCAL, praticamente 40 mil hectares de ESD implantado. A Inês resumiu tudo, eu acho que o importante do manejo é, de fato, a gente não olhar para uma fazenda achando que ela vai ser tratada de uma maneira apenas. Então, ela se enquadra dentro de uma unidade de manejo, mas dentro dela ela tem solo diferente, ela tem relevo diferente, ela tem a estrutura diferente. E a gente pode trabalhar com mais um sistema de conservação, acredito que dentro dela. O diferente que a gente faz é que, assim, hoje a COCAL, a gente não encontra em nenhuma época do ano, em nenhuma época de plantio, o solo descoberto. A COCAL trabalha com a cobertura de solo, ou em faixas, ou na área total. Então, assim, a gente chama de adubo verde, né? E tem uma série de ganhos agronômicos por trás disso. Mas eu acho que o principal é a questão da conservação. Então, independente, na nossa região a gente tem falta de chuva e muita chuva. E o problema da COCAL, antigamente, era a questão das erosões. E que não é mais hoje por conta dessa mudança de cenário, dessa mudança de sistema de conservação. Mas eu acho que o grande diferencial da COCAL com relação às outras usinas que já entenderam que tem que trabalhar com unidade de manejo, mas olhando cada fazenda de forma diferente, é justamente a cobertura. Então, assim, a gente faz um mix de cobertura independente da época que eu vou plantar. Porque, assim, a gente, por mais que você tenha que ser aderente ao seu planejamento, em função do clima, que a gente vê sofrido bastante, você precisa fazer algumas mudanças, né? Traz uma fazenda que estava na reforma daqui três anos, traz pra cá, e aí, o que eu faço? Não posso deixar esse solo descoberto. Então, a COCAL adota que 100% das áreas dela, ela trabalha com cobertura vegetal. E aí a gente coloca mix, coloca soja, coloca amendoim, e a COCAL vem trabalhando nesse sentido, olhando conservação, mas olhando cobertura de solo. E aí, depois, também a questão do tráfego, né? O tráfego, a COCAL também adotou o LOC, né? Que é um projeto de logística otimizada de colheita. Você tem os pátios dimensionados em função da logística da cana, do jeito que caminhão canabieiro entra, que jeito sai, tamanho de calhão, como que ele se encaixa nessa nova sistematização, nesse novo projeto ESD. Então, isso daí também acho que é um ganho muito grande, que a gente acaba entendendo a compactação e tentando compactar menos ainda, principalmente com o tráfego de caminhões canabieiros.